Ó, escala os 11 maiores Que você viu jogar no Palmeiras Eu vou colocar o Marcos Vou colocar o Arce Vou colocar o Arce, difícil Marcos Evangelista de Moraes O Cafu, mas Marce Antônio Carlos Zago Aqui eu vou fazer uma licença Não sei se me é permitido fazer Os dois maiores zagueiros Que eu vi depois Cara, eu sou meio chato Eu demorei Assim, não demorei, mas assim Até o Gustavo Virar um ídolo pra mim Demorou, foi um pouco depois de todo mundo É inegável, né Os três maiores caras que eu via usar três Ele, o Antônio Carlos Zago e o Chevrolet O Luiz Pereira na segunda passagem A minha licença é se puder, porque ele era zagueiro Mas se não puder Eu trago o companheiro dele Que é o Wagner Bacharel Que era um puta jogador Que era um baita jogador Mas o Zago foi o maior zagueiro que eu vi com a camisa do Palmeiras Ah, Roberto Carlos, cara Roberto Eu vi o fim do Pedro Eu vi o Pedrinho Vicençotti passar Jogava demais Jogava demais No 4x1 com o Flamengo Tava como vendo Depois ele vai pro Vasco Tem a lenda que ele foi vendido por rolo de papel higiênico Vocês já ouviram? Trinta mil mais rolo de papel Puta absurdo E nunca mais voltou Era um excelente lateral esquerdo Depois da saída do Pedrinho Nos anos da fila Passou uma infinidade de jogador por essa posição Nós tivemos Parecia uma sina Que o Palmeiras nunca mais ia achar Um lateral esquerdo E aí depois veio E o Roberto Carlos Com uma menção rosa pro Juninho Que jogou demais O Carlos César Sampaio Vocês já devem ter ouvido falar Já se impõe por sinal Não aqui, né? Mas já foi entrevistado Cara, o Cezão Pelo que ele joga Pelo que ele é E pelo que ele representou É seu maior ídolo, né? É É E hoje a gente é amigo É uma coisa assim Mas ele é um cara E assim, ele Porque quando ele vem, Gabriel Eu depositei muita fé Que com ele Ele era o capitão E aconteceu A gente saiu da fila com ele, né? Cara, se me permitiu um minuto Eu tenho uma história tão interessante O Gilberto, que era estipulo Que era diretor da Parmalat Mas ele assume Na transição Mas ele entrou antes da Parmalat Quando ele traz Porque o César chega Uns meses antes da assinatura Com o contrato Tem camisa do César ainda Antiga O São Paulo estava em cima do César O Gilberto conta essa história Só o que é palmeirense, né? Vai contar Não é todo mundo que gosta, né? Aí ele chegou Ele deu um desespero Aconteceu isso comigo uma vez Com o Alex Mineiro Depois, em 2007 Mas ele bateu um desespero Ele falou Meu, eu vou São Paulo Ele pegou o carro Foi pra Santos Falou Eu volto de Santos Com o cara contratado E foi E porra E não sei o que Aí eles foram pra um bar Pra um restaurante Qualquer Não sei o que Quando ele consegue Acertar a situação do César Em São Paulo Ia no dia seguinte Ele fala Beleza Ele chega pro cara Lá pro restaurante E fala assim Escuta Onde é teu escritório Aqui? Não, não O teu Não tem uma máquina Ele tem Aí subiu lá E bateu o contrato Do cara na hora Saiu Subiu a serra Claro que não era O contrato definitivo Mas era um compromisso Essa história da vida Ele vai pra São Paulo Quase que ele vai Ele vai pro Palmeiras Quase que ele vai pro São Paulo Aqui, cara Eu vou trazer o Jorginho Putinati Porque pra minha geração Pra minha geração Que teve muita escassez De alegria Mas Muitas alegrias nossas Passaram pelos pés Do Jorginho E o Alex É muito difícil Essa posição Mas é Puta O Alex Depois eu conheci o Alex Eu acho que o Alex E ele tem uma importância Na Libertadores Na primeira Libertadores Nossa Muito grande Todo mundo tem Mas assim O Alex Eu acho que Como 10 Aqui é o Edmundo Não tem nem discussão Aqui é Nosso glorioso Evair Aparecido Paulino Não tem como ser diferente também E aqui é o Rivaldo E quem é o treinador? O Vanderlei E o presidente? Dante Delmanto, cara É a primeira vez Que é escalado aqui, né? Dante Delmanto Olha, o Dante Delmanto É da década de 30 O Dante Delmanto Pela questão esportiva Afinal, ele é o do 8x0 E ele é o do tricampeonato 31, 32, 33 Mas o Dante Deu 32, 33, 34, né? Então, 30 É, 32 33, 34 Falei 31 Que foi o Palmeiras Alcançou agora O tricampeonato paulista, né? Que alcançou agora Exatamente E ele Ele, na verdade, cara Ele Quando ele exerceu A presidência do Palmeiras Na Europa Seguinte A primeira guerra Era a ascensão Do fascismo Do nazismo E tal E começou muito Essa confusão, né? Depois Dez anos depois Já não era mais ele Ele teve a mudança Arrancadeiroca Teve tudo Mas dez anos antes O Palmeiras já era Muito detonado Por causa disso E o fascismo Vem até em cima Coopitar um pedaço Do Dante Alighieri O colégio que eu estudei O círculo italiano E tal E ele A frente do Palmeiras Falou Somos uma sociedade Italiana Sim Mas nós somos Democratas Ele era um democrata E aí ele começa A abrir o clube Ele que faz As primeiras Carnavalho de Carnaval Festa Junina E tal Pra falar assim Nós somos os italianinhos Sim que tinha esse negócio Nós somos italianinhos Sim Mas nós somos Democratas Nós temos também A preço pelo Brasil Não vem com essa história Que nós somos Caralho que foda Cara ele tem Uma relevância Muito grande Sabe Um democrata Então se você estuda A história dos presidentes Dante Delmante É o que eu gosto muito Savera é a história Minha história Boa Gostaram da escalação Muito Brabíssimo O amigo Toninho Cecílio Vai ficar bravo Que você não escalou ele Mas tudo bem Cara uma puta De uma injustiça E o Toninho Cara é um cara Que eu Que ele era capitão Que eu me identificava Com ele Ele ter se tornado Um irmão Tem coisas no futebol Cara que eu sou Super grato O César Mas ele O Toninho É um irmão Pra mim E eu ia Porra eu não falei Puta meu Pra finalizar Tem um primo meu Que é meu irmão Meu irmão Meu primo de 72 Eu sou padrinho Filho dele Ele é padrinho do meu A gente é os caras Da vida inteira De todo esse drama E tal E meu Até hoje A gente é E ele E a gente ia A torcida do Palmeiras No geral Gostava muito Do Cicílio O Toninho era raça E ele capitão E tal Agora o Antônio Carlos Foi mais jogador que ele Eu já falei Esquenta Antônio era Antônio era Antônio é muito gentil Deve estar assistindo Tamo junto Um abraço Porra Irmão Irmão Ó O Savera vai ter que voltar De novo Vou voltar presidente Vou voltar presidente Vou voltar Depois que assume a cadeira A coisa muda Mas Ó Ó Churek A promessa aqui Tô Tô Assumindo isso com vocês Tá bom Boa Antes de a gente ir pro quadro final Chamado No Pique Homenagem ao Grande Roberta Valoni Eu vou Falar Você viu que sou o cara da publicidade Vou falar da TT Burger Que é a hamburgueria que patrocina o Pó de Porco Bombada no Rio de Janeiro No Brasil inteiro na verdade E tem duas unidades aqui em São Paulo A Unidade de Pinheiros Patrocina a gente Então se você quer Um melhor lanche Que já é restaurado no Rio de Janeiro E agora em São Paulo Vai lá O TT Burger de Pinheiros E hoje tem um evento lá Que vai ter karaokê Você comprou Uma promoção Open Shop Free Então ó Comprou a promoção Você pode beber Até cair E lógico Comer Aqui os lanches Do TT Burger Agora eu vou pedir pra produção Rodar a vinheta do No Pique Vamos lá Saverio No Pique é simples Eu te dou Duas opções aleatórias E você me responde com uma Beleza? Vamos lá Então começando mais um No Pique Em homenagem ao Roberta Valoni Com o Grande Saverio Holand Rua Turiaçu Ou Rua Palestra Itália? Turiaçu Parmalat ou Crefisa? Parmalat É só faltava falar Crefisa nessa né Jardim de Nápoles Ou Castelões? Jardim de Nápoles Prefere guerra de São Paulo Ou do Corinthians? Do São Paulo O que foi pior em 2009? Demitiu Luxemburgo Ou Trazéu Wagner Love? Demitiu Luxemburgo Veiga ou Valdívia? Veiga Verde Limão Verde Limão de 2007 Ou Azul Cruz De Savoia de 2009? Verde Limão Fiat ou Samsung? Fiat Arena Barueria Ou Brinco de Ouro? Brinco Jogo no Camarote Ou na Arquibancada? Na Arquibancada Libertadores de 20 Ou 21? 20 Qual brasileiro de pontos correntes Você celebrou mais? 16, 18, 22 ou 23? 16 22 anos, né? Quem foi mais importante pro Palmeiras? Paulo Nobre ou Alenas Parque? Puta Putz O Paulo vai ficar chateado Eu acho que eu já respondi essa pergunta O elemento transformador Felizmente Casou com o momento O Paulo foi o cara certo na hora certa O Paulo se preparou a vida inteira pra ser presidente Eu nunca duvidei que ele ia ser um baita De um presidente pro Palmeiras Nunca duvidei disso E ele conseguiu Foi até difícil Porque no começo ele teve muita dificuldade Se dá um insucesso lá no final do primeiro mandato dele Se cai Pô, ia ser uma coisa que ia ser assim Eu ia ter a mesma tristeza que eu tive, cara Quando o Zinho bate o primeiro pênalti E chuta na trave ali Sim Em 99 Mas assim, porra É difícil O que mudou a nossa história Foi o Alias, cara Foi o Alias Boa, e pra fechar sempre dar uma zoada O que é pior? Ter 134 Conselho eles que são diretores Ou punir o opositor Ah, cara Punir o opositor é uma, porra Isso não existe Isso não existe Isso não existe Entendeu? Palmeiras, porra Voltar Eu passei anos difíceis lá Os anos de chumbo ali Eu fiz na porra Eu nunca vi o Palmeiras respirar Tão pouco ares democráticos como agora Entendeu? Acho reprovável também De 160 Puta Cara, o Palmeiras Não era 160, não 130 É, errei aqui O Palmeiras O Gabriel Kim Palmeiras Assessor especial da presidência Atual presidente tem 44 assessores especiais da presidência Cara, não há tempo de você despachar com esses assessores Não há assunto pra cada qual deles tratar E o que é pior Não tem uma mulher, né? Na hora da entrevista Ah, aquela panfletagem Só mulher e tal Aí você vai na festa do banquete Mesa de jornalista Tem alguma mulher? Não Tem mulher na diretoria de assessor social? Não Especial Mas enfim Mas fico com a punição Que é inaceitável e inadmissível O Palmeiras é um clube democrático Acabamos de falar isso Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição Pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra Valeu, avante, palé, seguros, porco Tchau 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 Tchau